Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Esse é o seu momento de reflexão, de oração do dia. Que Deus te abençoe hoje, meu irmão. Receba já um forte abraço do Padre Alessandro Campos. Lembre-se, o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que somos sem Jesus? Nada, nada, nada. O mesmo Jesus que está aqui comigo, está aí agora com você. Aproveite esses minutos do seu momento de oração e se pergunte. Se eu estou com Jesus, o que me faltará? Pare um minuto agora e reflita quantas e quantas vezes você se esqueceu do amor de Jesus por você. Olhe os presentes que você recebeu de Jesus, o dom da vida nesta manhã. Essa música que você gosta muito, esse amigo que acabou de te cumprimentar. Hoje o Padre quer pedir ao Senhor que ele faça de cada um de vocês homens e mulheres realizados e realizadas. Reze, compadre Alessandro, agora. Senhor Deus, abençoa este teu filho e esta tua filha. Dê a eles força para continuar contigo na sua presença, no seu caminho. Eles trazem a certeza de que a porta na qual estão batendo agora já está aberta. Eu profetizo que o pedido de cada um deles já está sendo atendido por ti, Senhor. Eles bateram na porta de verdade, Senhor. Com coragem, com fé, com amor, com força. Não vão mais desperdiçar o seu tempo com as coisas perdidas. O seu coração está aberto à tua palavra. Faça que cada um deles seja uma semente que dê muitos frutos. Que eles sejam lançados pelo poder do teu nome em terra boa. As suas atitudes vão mudar. As suas palavras vão transformar. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha. Livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, minha querida. Neste dia com Jesus Cristo. Força. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E não se esqueça. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Você ouviu na Liberdade FM. A bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo. O Padre Alessandro Campos. O Padre Alessandro Campos. O Padre Alessandro Campos. O Padre Alessandro Campos.